Você tem percebido que a tua rede Wi-Fi tem ficado cada vez mais lenta? Pois é, isso pode acontecer por vários motivos. Um deles é que pessoas podem estar utilizando a sua rede sem o seu conhecimento. Ou você mesmo, à medida que vai recebendo visitas aí na sua casa ou na sua empresa, vai passando sua senha do Wi-Fi para várias pessoas e após algum tempo, muitas delas têm a sua senha e você nem se lembra mais disso. Além da lentidão da rede, isso pode lhe trazer sérios problemas de segurança e até mesmo com a justiça e quase ninguém se dá conta disso. Quer aprender como checar quem está usando sua rede Wi-Fi? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de começar, eu gostaria de pedir principalmente aos meus seguidores do Instagram dar uma chegadinha lá no meu canal do YouTube. É só procurar Celular na Prática, tudo junto, como está escrito aqui. Deixe seus likes, deixe seus dislikes também, caso você não esteja gostando desse conteúdo. Isso vai fazer com que o YouTube distribua esse conteúdo para muito mais pessoas. Monetize aqui o canal para a gente, o que ajuda a custear a produção desse conteúdo. Recado dado, vamos ao tema do vídeo de hoje. Você sabia que pessoas mal intencionadas com acesso à sua rede Wi-Fi podem infiltrar malwares aí, vírus, em seus dispositivos e ter acesso a informações como arquivos, fotos, documentos e até senhas de todos os dispositivos que estão conectados aí na rede Wi-Fi da tua casa? E isso nem é o mais grave. Caso alguém conectado à sua rede cometa algum crime virtual, invada algum site corporativo ou faça qualquer coisa de legal na internet utilizando a sua rede Wi-Fi para isso as autoridades podem rastrear o número do IP dessa conexão e o número que vai aparecer é justamente do roteador aí da tua casa onde o criminoso está conectado e você pode acabar sendo responsabilizado por algo que você não fez. Mas tá, como saber então quem é que está conectado à minha rede Wi-Fi? O ideal seria você checar isso entrando diretamente nas configurações do seu roteador. Mas isso existe um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado aí talvez você necessite de um técnico para isso. Mas dá para você checar isso também através de aplicativos gratuitos que tem na própria Play Store. Na Play Store existem vários aplicativos de scanners de rede. Basta você procurar como scanner de rede. Um dos que eu mais gosto é um aplicativo chamado Fing, ferramentas de rede. Me acompanhe aqui nessa captura de tela que eu vou mostrar para você como esse aplicativo funciona. Você vai abrir a Play Store aí no seu celular e você vai procurar por scanner de rede. Um dos aplicativos que eu mais gosto é esse aqui, o azulzinho aqui, Fing, ferramentas de rede. Você clica nele e manda instalar. Perfeito, aplicativo instalado. Você clica em abrir. Ele vai vir algumas informações aqui. Você vai clicando em próxima, concordar e continuar. Ele pede para você habilitar a localização. Você pode clicar em continuar sem por enquanto. Pergunta se você quer fazer login, criar uma conta. Coloca vou pensar no assunto. E aqui nessa tela você coloca talvez mais tarde. Pronto. Quando ele chegar nessa tela aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar esse botãozinho azul aqui, analisar a rede atual. Ativar permissão de localização. Coloca aqui continuar sem permitir mesmo. E pronto. Ele vai fazer uma varredura aqui. Perfeito. Depois que ele fez a varredura, o que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para você uma lista de todos os aparelhos que estão conectados aí na sua rede. Celulares, televisores, caixas de som Bluetooth. Tudo que está conectado à tua rede Wi-Fi aí na tua casa vai aparecer aqui para você. E como que você faz para saber se é os aparelhos da sua casa ou se tem outras pessoas utilizando a tua rede? Bom, o ideal aqui é que você desligue todos os dispositivos que têm acesso à internet aí na sua casa. Todos. TVs, caixas de som Bluetooth, tudo. E deixe somente o seu celular ligado e faça essa varredura novamente. Se tudo estiver certo, deve aparecer somente o seu celular na lista. Aí você clica em editar o nome e escreve lá o nome do seu celular para você saber que se trata do seu aparelho mesmo que está aparecendo nessa lista. E como que você faz isso? Vou procurar o meu aqui. Eu já sei qual que é. Deixa eu localizá-lo aqui. É esse celular aqui. Esse aqui é o meu celular. Está vendo? Eu sei que esse aqui é o meu aparelho. Então eu posso clicar aqui no botão editar. E aqui nesse primeiro campo aqui, está vendo? Você pode apagar e escrever o que você quiser aí. No caso aqui, como é o meu celular, eu vou deixar salvo como Note 20 mesmo, que é o meu aparelho. Então depois que você fez esse procedimento e apareceu só o seu aparelho, você editou, colocou o nome dele lá bonitinho, o que você vai fazer? Você vai ligar um aparelho por vez e vai fazer a atualização da lista aqui. Primeiro você liga o celular do teu esposo, atualiza aqui a lista, ele vai aparecer o do seu esposo aqui e você edita, o celular do esposo. Aí você liga o celular do teu filho, atualiza a lista aqui de novo, vai aparecer o celular do seu filho e aí você coloca. Liga lá a tua TV da sala, vai aparecer a TV da sala conectada aqui e você coloca a TV da sala. E você vai fazer isso com todos os aparelhos. Dessa maneira você vai saber exatamente todos os dispositivos que estão aí na sua casa e quais deles estão conectados aí na tua rede. Se mesmo assim ainda continuar aparecendo dispositivo que você não reconhece, recomendo fortemente que você altere a senha da sua internet. Fazendo isso, todos os dispositivos serão desconectados ao mesmo tempo. E aí o que você faz? Você vai passar a senha para um por vez, tá? Você passa para o teu filho, para o teu esposo, vai lá na TV da tua sala e edita lá no menu dela a senha nova na TV. E aí você vai fazendo isso com todos os dispositivos. Dessa maneira você vai se certificar que somente as pessoas para quem você passou a senha estão conectadas aí na tua rede. Se você não sabe como alterar essa senha, você pode pegar o modelo do seu roteador, tem uma etiquetinha aí na parte de baixo dele e o número, o modelo também vai aparecer nessa etiqueta. Você vai lá no YouTube e procura como que faz para alterar a senha nesse modelo específico aí do seu roteador. Se você não se sente muito confortável para fazer isso, você pode também chamar, tá? Entrar em contato aí com a sua provedora de internet e solicitar um técnico. Ele vai aí até a tua casa e vai fazer essa alteração de senha para você. Tomando todas essas medidas de segurança, você vai se certificar que apenas as pessoas que você passou a senha do Wi-Fi, que moram aí na tua casa com você, tem acesso à sua rede. E todas as pessoas que não moram aí com você e que porventura estavam se utilizando aí da tua rede Wi-Fi, serão desconectadas e não vão mais poder utilizar a tua rede. E aí você vai ficar muito mais segura. Eu espero que eu tenha ajudado com mais esse conteúdo. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.